DDD 3399111443, Lamoniê, faz favor pra mim, pega meu aparelho celular, por favor. Ah, Lamoniê tá desobediente hoje, é, tem um parabéns pra mandar aqui, hoje é a, você vai... Ô, Valber, me ajuda aí também. É, mandar um parabéns aqui, ó, posso esquecer não. Olha, tem um telespectador, é, lá da cidade de Mantena. É, mas, ele vai pensar assim, como é que o Nicomette sabe que hoje é o meu aniversário? É o senhor, é, senhor Jeconias Henrique dos Reis, mas todos lá em Mantena o conhecem como Seu Jacó, é, Seu Jacó. Seu Jeconias Henrique dos Reis, conhecido como Seu Jacó. Ô, Seu Jacó, como é que eu sei que é aniversário do senhor? Uai, porque o senhor é pai da Keila Cunha, lá do Tinopão. A Keila, eu sou apaixonado com ela, e a Keila me ama, é uma das telespectadoras prediletas número um aqui, que manda mensagem sempre, parabéns, não sei o quê. Então, parabéns pro senhor, Seu Jacó, lá em Mantena. Um beijo, Keila. Ô, Keila, se você for pro churrasco, me leva, viu? É, uai. Hora do recado do telespectador Beto Siqueira, tá ligado lá, ô louco, tô, Beto Siqueira. Boa tarde, Nico, me chamo Gustavo. Fala, Gustavo. Manda um abraço pro meu filho Igor e minha esposa Débora. Igor e Débora. Ó, a esposa dele tem o nome da namorada do nosso editorzão-chefe. É, disse, já vai casar aí. É, até dezembro, casa não, pra ver. É. Boa tarde, Nico, sou o Lucinéia, do bairro Altinópolis. Gosto muito do seu programa. Você é o melhor apresentador do mundo. Do mundo? Ah, o diretor não fala nada. Antigamente o Jairão falava, né? É mesmo, não sei o quê. Esse diretor aí é bem apático, né? Hã? É, ele se ausenta, do nada. Gosto muito do seu programa. Você é o melhor apresentador do mundo. Obrigado, viu, meu diretor? Se eu ter concordado com ela. Adoro você. Deus abençoe sempre você e toda a sua equipe. Um abraço, Lucinéia. Nem o C bateu palmo, não, porque ela falou que eu sou o melhor apresentador do mundo, Lamonier. É. Hã? Ó o outro. Chegou agora. Ah, fica mais esperto aí, rapaz. Bate palmo, Lamonier. Você é o primeiro de falar. Aí, não sei o quê. Gosto muito do seu programa. Você é o melhor apresentador do mundo. Eu? Aí. Bem natural. Eu gosto é assim, Lamonier. Natural. Sim. Sem forçar. Rapaz, isso aqui foi lá em Teóflotone. Ó, rapaz. Eu tinha me esquecido que a gente tinha fotografado. Fotometrado. É. Nico, boa tarde. Abraço do Dan. Dan Irley. Instrutor de tiro do Teóflotone. Tô aqui ligado no BG. Eu fui lá com o Vitor Cui e o Fantônio Peço. Você sabe que eu sou bom no negócio, né? Aqui só na mosca, Mi. É, tiro conjunto, ó. Olha ele aí, ó. Tamo junto, garoto. Obrigado pelo carinho. Vou voltar aí em breve, né? Correria danada do Vitor Cui lá, pá. Fiquei 10 minutos no clube lá. Mostrei meu talento só 10 minutos. Olá, Nico. Boa tarde. Passando aqui pra marcar presença. Não pode parar, não. Tem que marcar. Só a vovó do Miguel. Só o do chacriamento João de Barro. De Barro. De Barro. Hã? Hã? João de Barro. Chacriamento João de Barro. Falei certo. Aí, olha aí. Viva o Miguel! Olá, Nico. Tudo bem? Tô jóia, graças a Deus. Gosto muito do seu programa. Que bom. Adoro ver você dançando. Que dia que é hoje? Amanhã tem dancinha? É, a equipe começa... É, a equipe começa a votar. Nós dançamos um negócio diferente, né? Como é que chama, Lamoniê? Agronejo. Agronejo. O pessoal gostou do Agronejo. É muito massa. Me chamo Ruth. E sou de Pontos Volantes. Ruth. Você tá falando que é muito massa, né? Se você soubesse como é que eles me criticam por causa de dança. Não, me criticavam, né? Até surgiu o TikTok. Agora todo mundo ganha dinheiro dançando. Nã, 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 nã. Vocês viram, né? Para de criticar. Para de criticar. Você deixa o meu almoço e o meu dia mais alegre. É isso aí. Eu vim no mundo pra isso. Deixar o almoço e o dia das pessoas mais alegres. É, ué. Próxima. Boa tarde, Nico. Aí é experiência. Respeita. Ó. Manda um abraço para os meus avós. Eles fizeram... Atenção a essa data. Eles fizeram 65 anos de casados segunda. No dia dos namorados. E tem gente com 3 anos de casamento querendo separar. O outro tem 4 meses... 4 meses de namoro e foi dar pra namorada pastel calde cana. Isso aqui é que é vida. Como é que é o nome dele? Ah, não falou o nome dessa figura? Pergunta o Léo aí, ô Valbino. O nome dos avós dele. Eu preciso do nome dos avós. Aqui, ó. 65 anos de casado segunda. Sou o Léo de Timóteo Limoeiro. Será que eu vou chegar lá 65 anos de casado? Hã? Eu vou viver 100 anos. Se Deus quiser. Não. 100 anos apresentando balanço ninguém aguenta não, hein. Boa tarde, Nico. Aqui é a Lurdinha de Caratinga. Um beijo pra todos vocês. Lurdinha! Um beijo pra Caratinga. Terra do menino maluquinha. O diretor, ele... Começaram a me elogiar, ele fala... É a última. Ele é pinto e secão, né? É, o negócio dele é protocolo. Segue a risco o que tá escrito lá. Manda sua mensagem. 9, 9... Como é que eu falo? 99, 7, 11, 14, 43. Vou falar 9, 99, 11, 14. O nome do seu José da Cruz. Volta a mensagem dele lá. Seu José da Cruz e Dona Dora. Ó. Bata palmas pra ele, Lamoni. É bem forte. Quantas vezes... Quantas vezes não acabou. O gás, a lenha, a luz, a água. Isso não foi motivo pra eu separar. Quantas vezes ele não teve dinheiro pra comprar pizza. Esse pessoal nem hambúrguer come. Graças a Deus. Não briga não, rapaz. Era tudo. O mundo era diferente. 65 anos de casada. Que você deixa, rapaz. É, tamo junto. Manda sua mensagem. 9, 9, 11, 14, 43. 3 audiências pesadas na Responde na Hora. Tamo junto.